Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje, gente, vamos analisar um vídeo que saiu aí relacionado a Stranger Things 5 mostrando os bastidores das gravações da série que finalmente chegou na metade, né? Os caras gravaram já metade da série, falta ainda outra metade. Possivelmente as filmagens devem acabar só no fim do ano. Mas esse vídeo foi muito interessante porque a gente conseguiu ver muitas coisas, algumas cenas. Teve uns depoimentos muito emocionantes também, né? Da galera falando como é que ia ser gravar essa última temporada da série. E é claro que quando saiu todo mundo surtou, né? Teve um monte de cena assim que foi saindo picotada, sabe? Recortes desse vídeo e esse tipo de coisa. E hoje eu vou trazer pra vocês todas as minhas observações referente a esse vídeo de bastidores aí. Então se você já gostou da temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like porque isso me ajuda demais. Mas compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também é claro, né? Que gosta de Stranger Things e precisa ver essa análise aqui. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo de hoje. Lembrando aqui vocês, caso alguém esteja vendo uma análise do Plantão Geek pela primeira vez, eu costumo fazer minhas análises envolvendo ali elementos cinematográficos, né? Pra quem não sabe, eu trabalho com cinema e tem algumas coisas que são feitas na montagem de uma cena que dá pra gente analisar e tirar algumas respostas dali. Então as minhas análises geralmente envolvem esse tipo de conhecimento, só fazendo esse adendo, né? Eu separei a análise de hoje por algumas sequências, né? Algumas ceninhas específicas, então não tá na ordem que foi mostrado ali nos bastidores, né? No vídeo em si, eu coloquei numa ordem nova pra facilitar o entendimento aqui. A primeira sequência que eu separei é uma bem simples, na verdade, que você tem aqui os irmãos Duffer no corredor ali da escola. A gente consegue ver que eles estão no ambiente da escola por esse encanamento, né? Que tá passando aqui em cima deles, que nessa outra foto fica mais evidente, né? A gente vê que está sendo gravada aqui uma cena com a Original Party, né? Que é um termo aí que o fandom de Stranger Things usa pra se referir a esses quatro personagens. Lucas, Dustin, Mike e Will. Que são os meninos ali que começaram a história, né? Tavam ali numa das primeiras cenas de Stranger Things, esse tipo de coisa. A gente vê nitidamente ali pela expressão dos meninos, né? Que o Dustin deve estar falando uma coisa que os três não concordam. Inclusive, o Dustin é o único que tá seguindo ali, mais ou menos, com aquelas ideias do Ed, né? Então ele tá com uma camiseta do Hellfire Club, que tá meio cagada, mas tá ali, né? A gente consegue ver que tem uns buracos, tá meio rasgadinha essa camiseta. Tá com um sobretudo, usando um mullet, esse tipo de coisa. Então o Dustin é o único que segue ali com o visual lembrando o Ed, né? É praticamente um tributo ambulante ao Ed. E ele deve estar falando alguma coisa no sentido, olha, eu vou visitar o Ed hoje lá no cemitério. Os meninos podem não estar afim, ou qualquer coisa assim. Por que que eu estou comentando isso? Porque a gente vê, né, nesse mesmo vídeo, um momento em que o Dustin, ele tá andando de bicicleta, indo em direção a esse cemitério, né? Tem uma plaquinha ali indicativa e tudo mais, e só tá ele, né? Então é uma coisa que realmente o Dustin tá indo sozinho. Só que, pessoal, nós vamos sofrer um pouquinho assistindo essa cena, né? Não só por conta do tom emocional que ela vai carregar, né? Do Dustin visitar o cemitério do Ed, esse tipo de coisa. Como, possivelmente, o Dustin deve apanhar nesse cemitério. Porque ele não está sozinho. Olha só, aqui a gente tem o cenário, né, do cemitério em si. E a gente vê que tem alguns atletas aqui na ponta, né? Da mesma galerinha lá do Jason, da quarta temporada. A gente vê o Dustin sem boné ali, meio que dando risada, né? Tá todo mundo batendo palminha um no outro. Tem um dos Duffers ali que tá, inclusive, batendo uma foto quase close ali do Dustin. Então tem alguma coisa no rosto do Dustin, né? E isso depois é confirmado. Realmente, tem como a gente saber que o Dustin apanhou, né? Você pode ter falado assim, Miss, eu não vi nada aí na cara do Dustin, né? Por que você tá falando que o menino apanhou? Porque a gente tem essa foto aqui, ó, com grande parte do elenco envolvido. Que se você aproximar ali no Dustin... Gente, a cara dele tá toda estourada. Ele tá com a mesma roupinha que ele tava anteriormente. Mas a cara dele tá toda batida, né? Tá toda arregaçada. Aliás, vale a observação que todos os meninos estão com a mesma roupa do corredor. Então deve ser no mesmo dia. Antes do Dustin visitar o Ed lá no cemitério, vai ter um momento em que os meninos vão estar ali do lado de fora, na floresta. Confabulando alguma coisa, né? A gente tem uns mapas ali, esse tipo de coisa. Essa cena aqui, que vocês estão vendo com os quatro meninos dando as mãos, né? Eles estão nitidamente ensaiando, né? Porque você tem garrafinha de café ali, né? Você tem copo Stanley na mesa. Tem vários roteiros jogados na mesa. Então aqui eles estão nitidamente praticando, né? A cena que eles vão fazer. E a cena final deve ser essa daqui, né? Que você vê um momento que o Will desassocia. Então ele tá vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. Enquanto os outros meninos estão batendo papo ali. E por que que eu falo que esse momento acontece antes do Dustin ir pro cemitério? Porque aqui, nitidamente, o Dustin não está com a cara arregaçada. E eles todos estão com a mesma roupa que eles estavam no corredor. Então assim, isso tudo é do mesmo dia. Ou no mínimo, tá todo mundo usando a mesma roupa mesmo. Vamos voltar um pouquinho pra essa foto aqui, ó. Onde a gente vê grande parte do grupo. Nós conseguimos ver aqui a Joyce, o Will, a Nancy, Jonathan, Lucas, Mike, Steve, Dustin. E tem mais uma pessoinha sentada aqui do ladinho da Nancy. Uma pessoa loira. Que a gente não consegue ver quem é. E esse ambiente aqui é o ambiente que possivelmente compõe a rádio, né? Vai ter todo um ambiente de rádio na quinta temporada de Stranger Things. Que a gente já comentou nesse vídeo aqui, né? Então se você não tá atualizado dessa parte. Só clicar aqui no card pra você se atualizar. Eu achei legal nessa cena que os caras colocou a Nancy pra usar um vestidinho. Que lembra bastante aquele vestido da Eleven na primeira temporada. Que era uma roupa da Nancy, afinal de contas. Só que não é o mesmo vestido, gente. Ele é diferente. Você consegue ver que ele é diferente. Mas eu não duvido os caras terem feito uma referência mesmo, sabe? Uma coisa que é pra gente lembrar disso mesmo. A gente tem mais algumas outras cenas que se passam nesse ambiente da rádio. Como por exemplo esse momento aqui que o Duffer tá falando com o Will, né? Ele tá com a mesma roupinha também daquele dia. A galera vai ficar desse dia aí. Tem um tempo. Só que nitidamente isso não é uma cena que está sendo gravada daquele momento, né? Porque o Will não tem celular, gente. Olha ali o celularzinho do Noah Snap no bolso dele, né? Então isso aqui é um momento de treino, é um momento de prática, né? De direcionamento ali do Duffer. E agora a gente vai pra uma outra sequência muito interessante, né? Aproveitando que a gente tá falando aqui do momento da rádio. Quem está nessa rádio também é a Eleven, né? Olha só, ela tá nesse mesmo ambiente aqui, toda concentrada. Eu acredito que ela deve estar em contato com um rádio mesmo. Isso era uma teoria que já acontecia aqui no Plantão Geek faz tempo. Que eu falava que possivelmente eles iam utilizar novamente esse recurso da Eleven se comunicar através de um rádio super poderoso, né? Talvez pra poder aprofundar os poderes melhor. Talvez ela vai tá vendo alguma coisa ou ouvindo alguma coisa muito importante aí na rádio. E o que eu acho que ela vai fazer? Eu acho que ela vai passar essa informação para os meninos quando eles estiverem na escola. Porque olha só essa cena aqui. A gente tem uma rádio também perto deles. O Mike tá com uma caneta anotando um monte de coisa enquanto os meninos estão ali todos prestando atenção, né? Então eu acho que essa sequência aqui, obviamente, ela também acontece antes do Dustin apanhar, né? Olha a carinha dele, tá todo bonitinho. E eu acho que a Eleven, como ela não pode frequentar a escola mais, né? Ela tá sendo procurada e esse tipo de coisa. Ela tem que se esconder de novo. Ela deve ter sentido alguma coisa na rádio e deve estar passando para os meninos essa informação, né? Tanto que o Mike tá ali, como eu falei, anotando tudo. É o que eu acho, pessoalmente, que está acontecendo. Pra quem tava preocupado com a Max, pode ficar tranquilo pela vigésima vez, né? Eu diria. Se você tá acompanhando as notícias de Stranger Things, você já não tá mais preocupado com a Max nesse sentido. Porque, novamente, eles mostraram a atriz que interpreta a Max, né? A Sage Sink. Passando ali pelos figurinos, né? Da série. Ela até pega a blusinha lá da Max, né? Que é uma blusinha azul que ela tava usando na quarta temporada. E também tem um momento que a Max e o Lucas, né? Eu vou chamar eles sempre pelo personagem aqui pra ficar mais fácil, né? Eles estão praticando alguma cena, gente. Isso é bem nítido. Porque o roteiro tá ali na mão deles. E eles estão prestando atenção, sabe? É uma coisa, assim, que eles estão falando quase que um de cada vez. Então tem alguma cena que tá sendo batida nesse momento aqui. Não sei se é uma cena entre eles. Pode ter sido uma ocasião que, sei lá, um deles precisou de ajuda com uma cena. Precisava de alguém pra praticar. Enfim. O fato é que tem uma cena sendo praticada aqui. Eu achei bem legal. Outro ponto interessante que eu gostaria de levantar é que, aparentemente, vão colocar um amiguinho pra Erika, né? Que é a atriz aí, a Prya Ferguson. Que tem esse take até dela chegando no set, esse tipo de coisa. Mas você tem esse rapazinho aqui agora que tá junto com a Erika, né? Ela tem que ter algum amiguinho, eu acho, da idade dela. É nitidamente um personagem novo. A gente vê que eles estão num cenário que lembra um celeiro. Tem também esse momento que um dos Duffers tá dando instruções. A gente consegue ver nitidamente que é um cenário de um celeiro. E esse cenário já apareceu em análise aqui no Plantão Geek algumas vezes também. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem. Mas tem um detalhe mais interessante nisso tudo. Se você para pra pensar que eles estão num celeiro, aquele ambiente meio fazenda, o que, envolvendo o mundo invertido, fica próximo desse ambiente? Exatamente! Se você falou túneis, você está certo. Porque os túneis chegaram até mesmo a mostrar nesse vídeo. Novamente, vão utilizar os túneis nessa narrativa de Stranger Things. O que eu acho uma excelente ideia. Era uma coisa que a gente já tinha teorizado aqui também, né? A gente tinha contado nossas teorias por conta de uma HQ de Stranger Things que saiu. Que eu também vou deixar aqui no card. Mas, enfim, o fato é, vão utilizar os túneis da segunda temporada aqui nessa quinta e última temporada também. Agora aqui, a gente vai ter uma sequência interessante. Ó, o que vocês acham disso? Temos esse momento aqui em que o Caleb, que é o ator ali que faz o Lucas, está sendo dirigido pelo maravilhoso Frank Darabolt, né? Que é muito popular aí em filmes e séries de suspense, terror, esse tipo de coisa. Esse cara foi responsável pela primeira temporada de The Walking Dead, pra quem não sabe. E aí é interessante que nesse frame você vê que as luzes estão piscando, né? Eu vou passar o vídeo em si pra vocês verem. Ó, as luzes estão piscando. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo nesse cenário aqui. Eu não sei onde o Lucas está, né? Então, independente dessa resposta, o Lucas vai estar observando algum evento estranho. E uma das possibilidades é que talvez ele esteja aqui na casa dos Wheeler, né? Talvez ele vai pegar alguma coisa na casa, vai procurar o Mike, sei lá. Ele pode ir lá na casa dos Wheeler. E o que que ele pode presenciar? Holly Wheeler sendo atacada ou então amedrontada por forças que ela não consegue ver, né? A gente vê aqui, novamente, a atriz que a gente menciona tanto, que é a Nell Fisher. Confirmadíssima como Holly, né? Nessa altura do campeonato, gente. Não tem nem mais como fingir que ela não é a Holly. Mas a gente vê que ela tá passando por um momento de ataque, né? Aqui ela tá na cozinha dos Wheeler. Como vocês podem ver, é bem característica a cozinha dos Wheeler. Então, é um negócio assim que eu bati o olho e já soube onde ela tava. E aqui é o quarto da Holly, né? Onde ela tá vendo, mais uma vez, essas luzes piscarem. Esse ataque acontecer. E ela tá bem assustada, né? Pelo que tá rolando ali. Lembrando aqui que ela está com uma roupinha na qual a atriz foi vista gravando com o Vecna, né? O ator que faz o Vecna em sua forma humana. Então, assim, vem muita coisa aí pra Holly. Muita coisa interessante pode acontecer com essa personagem. Inclusive, eu acredito que eu estou ainda mais próxima de uma das minhas teorias aqui que se tornaram mais populares nesse ano, né? Sobre Stranger Things. Que envolve essa personagem e uma referência de Harry Potter e a Câmara Secreta. Caso você não esteja enterado aí nessa teoria, eu também vou deixar aqui o card pra você ver. E aí, se por acaso o Lucas tiver presenciado de alguma forma essa cena, pode justificar esse momento em que o Lucas está correndo junto com o Mike, né? Ele pode ter falado pro Mike sobre o que rolou e esse tipo de coisa, ter buscado ajuda, né? Isso considerando que o Lucas estava na casa dos Willers. Se ele não estivesse, essa cena continua com um tom de urgência, né? Os dois correndo pelo corredor, só tá os dois ali e parece que o Lucas tá contando alguma coisa e o Mike tá ouvindo. Depois a gente tem uma outra sequência que novamente acontece ali no cenário da rádio. É uma cena que a gente consegue ver no mínimo que envolve o Jonathan e também a Robin e a Joyce, né? Esse duo. Gente, esse enquadramento aqui eu nunca esperei na minha vida que eu ia ver, tá? A Joyce e a Robin no enquadramento tentando ver algumas questões de energia, aparentemente. Porque Hawkins pode estar lidando com problemas de energia e elas estão viradas conversando com alguém, né? Eu acredito que elas estão viradas conversando com o Jonathan que tá nessa cena aqui. Ele tá num ângulo correto, né? Que daria pra elas estarem conversando com ele. Então eu acho que é a mesma cena. Depois a gente tem uma outra sequência que eu consegui identificar também, que é esse momento que tá num carro aqui. O Steve, o Jonathan, a Nancy e o Dustin. Eles estão recebendo alguns direcionamentos ali dos Duffers, mas pelo figurino a gente consegue ver que se trata dessa mesma cena aqui, né? Eles estão com as mesmas roupinhas e tudo mais, então vai ter um momento que esse quarteto vai fazer uma missãozinha junto. Não só isso, mas o Steve também deve sair um pouquinho prejudicado dessa história, porque a gente tem esse enquadramento dele com o Sean Livy, que ele também tá usando o mesmo figurino, só que ele tá um pouquinho arrebentado, né, gente? A gente consegue ver que ele tá um pouco machucado e tá num cenário que envolve perigo, né? Olha a coloração dessa cena, tá? Vermelho puro. Vermelho geralmente remete a perigo. E a gente consegue ver que tem algumas vinhas, né? Algumas coisinhas ali do mundo invertido atrás deles. Então é um cenário perigoso. Agora a gente vai pra uma outra sequência, né? Na verdade mostrando alguns momentos que a gente vê a floresta do mundo invertido, né? Começando por esse momento aqui, que será do primeiro episódio da temporada, né? A gente consegue ver isso por conta da claquete, que tá ali, ó, 501, ou seja, episódio 1 da quinta temporada, câmera 2. Então a gente tem, obviamente, né, natural, múltiplas câmeras aqui nessa cena. A gente também consegue ver esse outro vislumbre com o castelo Byers, né, bem evidente aqui. E também tem esse take mostrando a floresta iluminada por uns pontos de luz ambulante. Então, assim, aqui eles nitidamente gravaram de noite, isso não é um set. Gravaram na floresta mesmo. E tinha saído algumas fotos referentes a isso, que a gente analisou também no Plantão Geek, viu? Mas agora que vem o ponto interessante. Porque nesse cenário também, a gente vê a Eleven e ela tá combatendo alguma coisa, né? A gente vê um enquadramento que ela tá jogando a mão pra frente, né, meio que lutando com alguém. Só que eu quero que vocês observem uma coisinha. Muita gente achou que talvez a Eleven estaria combatendo o Vecna. Olha, pode até ser. Porque o Vecna aparece, né, nesse videozinho. Olha aqui, é ele, né, do jeitinho que a gente viu ele antes. Só que eu preciso que vocês prestem atenção no chão. Olha só o chão do cenário do Vecna. E olha o chão do cenário da Eleven. São dois cenários diferentes. O que me faz acreditar que essa cena não faz parte de uma sequência. Esse momento que o Vecna aparece vai ser um outro momento. Ele pode até aparecer pra Eleven mesmo, mas não ali naquela floresta. A Eleven pode nem estar combatendo o Vecna naquela floresta. O importante é você saber que essas são cenas diferentes, possivelmente. Eles podem se enfrentar e tudo mais, até porque eles devem se enfrentar nessa temporada. Só que aqui a gente tá falando de duas ceninhas diferentes. E agora eu vou mostrar algumas cenas pra vocês que eu não consegui achar uma sequência pra elas. Não com toda certeza, ao menos. Só que a gente vai passar fazendo algumas observações. Como, por exemplo, esse momento em que a produção tá pegando aqui umas bicicletas, né? Então isso significa o quê? Que a gente vai ter aquelas cenas clássicas dos meninos nas bicicletas, né? Talvez o grupo inteiro dessa vez. Que é uma coisa que vai trazer muita nostalgia pra gente, né? Então eu fiquei bem empolgada por conta disso. Esse outro momento aqui eu queria fazer uma observação. Que eu acredito que esse cenário pode ser ali o quartinho da Holly, né? Por que que eu digo que é um quarto? Porque nitidamente faz parte de uma casa. Vamos começar por aí. A gente consegue ver janelas ali, né? Geralmente naquele padrão de casa mesmo. E também uma paredinha de tijolo. Vocês conseguem ver que só tem um lado com uma paredinha de tijolo? Isso daqui, gente, é pra quando a câmera se aproximar, ela pegar só a parte da parede, né? Você não precisa fazer toda uma parede de tijolo. Só coloque tijolo onde a câmera vai ver. Então, possivelmente, a gente vai ter uma câmera entrando por uma janela aqui, né? E isso vai acabar pegando aqui um pouquinho dessa paredinha de tijolo. Por isso que ela tá aqui. E aparentemente vai ser uma cena que envolve muita iluminação e muita frequência de iluminação. A gente tem até um rapaz aqui em cima, né? Do cenário. Possivelmente o carinha da luz, né? E a gente sabe que no cenário lá da Holly, quando ela tá sendo amedrontada, as luzes estão piscando com muita intensidade, né? Tem muita coisa acontecendo ali. Então, possivelmente, eu chutaria que esse daqui é o cenário do quarto da Holly, viu? Naquele momento que ela está gravando. Temos também essa imagem da claquete, né? Mostrando aqui que eles estão gravando o episódio 4. Então, tem cenas do episódio 4 já gravadas também. Temos aqui um flashback do Will. Sim, gente! Teremos de volta o Will criancinha. E ele tá despencando do teto, né? Então, aparentemente, aqui pode ser um momento em que o Will cai no mundo invertido, né? Eu não sei se eles vão considerar canônico o material das HQs ou não. Ou se isso é uma cena que simplesmente a gente não viu, que vai conversar com o HQ. A gente não sabe. Só sabemos que esse é o Will por conta da roupinha, né? Esse coletinho tão característico e esse tipo de coisa. Então, a gente vai ter aqui um momento do início da série, né? Que realmente vamos ver novamente como é que foi essa questão do mundo invertido, talvez, no ponto de vista do Will. Eu não sei. Só sei que tem alguma informação importante nisso tudo. Tem esse momento aqui com o Steve e com a Robin, que é um momento que a gente já viu, né? Já tinha saído uma foto dos atores exatamente nesse degrauzinho aí. Então, não foi muita novidade. Temos também o Hopper, no que eu acredito ser o mundo invertido, né? Ele tá se escondendo de alguma coisa e, aparentemente, ele vai jogar algo pra trás, né? Nesse movimento que ele tá fazendo aí no vídeo, parece que ele tá jogando alguma coisa pra trás. E eu diria que ele está no mundo invertido porque a gente consegue ver ali atrás, no cenário, algumas coisas podres, né? Uma teia de aranha, uns negócios assim. E a coloração azulada representante aí do mundo invertido também tá presente. Pelo menos o Hopper tá armado, gente. Ele não entrou aí esperando que não haveria perigo, né? Então, menos mal. Deve ser algum combate que o Hopper já esperava. A gente teve um vislumbre da Joyce, né? Depois de tanto tempo. Ela com o casaquinho característico dela, que aparece ali na segunda temporada o tempo todo. Esse momento deve ser na rádio também, né? Deve ser aquela cena que a Joyce tá participando ali junto com a galera. Temos confirmado aqui a presença de Mamãe Wheeler, Karen Wheeler, a mãe de Mike e Nancy Wheeler. E falando neles, eu soltei rojão praticamente, né? Na minha cabeça. Quando eu vi esse enquadramento aqui, gente. Nancy e Mike vão conversar e, aparentemente, eles estão tendo uma conversa aqui emocionante. Talvez o Mike tá desabafando alguma coisa. Talvez ele tá falando as preocupações dele ou qualquer coisa assim. Pra relembrar aquela questão da primeira temporada que o Mike e a Nancy tinham, né? Que eles prometiam falar sempre a verdade um pro outro. Aí depois simplesmente desapareceram com essa dinâmica. Fiquei muito feliz de ver a volta dela dessa forma. Aparentemente tá acontecendo uma conversa muito importante aqui. Eu tô mega ansiosa pra ver o que que é. Temos esse momento aqui que a gente vê o porão do Mike, né? Então, novamente, a gente vai ter cenas ali que remetem ao início da série, né? Aquela coisa mais nostálgica. Então, naturalmente, teremos cenas nesse porão aí. Tivemos um vislumbre também do ator que faz o Murray. Então, sim, gente. O Murray está aqui em Stranger Things 5, né? Ele está participando. Vimos também a nova personagem interpretada pela Linda Hamilton. No caso aqui, ela não está no personagem, né? Ela está indo pro camarim dela. Mas é interessante que colocaram ela no vídeo, né? Então ela vai ter certa importância. A gente tem um momento aqui que os Duffers estão próximos do Castelo Byers. Só que observem que o Castelo Byers não está no cenário, né? Ele está do lado de fora ali. Os Duffers estão com um celularzinho olhando e tal. Pra mim, isso daqui, gente, é o olhar de pessoa que está avaliando o enquadramento. Que está vendo se vai caber tudo ali onde precisa. Está com uma fotinha comparativa aqui, sabe? Parece que eles estão avaliando se tem algum espaço pra fazer o que eles querem ali. Temos esse outro momento que mostra um militar, né? E novamente tem um cenário de perigo aqui. A gente não sabe se é um personagem, se é um figurante ou qualquer coisa assim. Só sabemos que representa perigo por conta da coloração vermelha, né? Presente aqui. E por último e não menos importante, temos novamente o laboratório. A gente não sabe de que época se trata, né? Esse frame. Se a gente vai mostrar o laboratório antigamente ou assim de forma mais recente. Mas o laboratório também aqui está consumido pelas vinhas, né? Pelas coisinhas do mundo invertido que representam esse lugar. E aqui ainda estão preparando o set, tá, gente? Porque tem um monte de trombolho ali na frente, né? Tem duas tabelas, que é esse negocinho de madeira aqui. Tem um pano azul, um pano vermelho. Então está tudo jogado ali na frente porque possivelmente eles estavam arrumando o set ainda. Mas foi isso que eu consegui observar, né? Nesse vídeo de bastidores. É importante eu comentar, gente, um negócio que eu mencionei no meu Twitter e muita gente ficou confusa. É que possivelmente esse vídeo de bastidores fará parte de um documentário que vai sair, né? Deve sair após o final da quinta temporada de Stranger Things. Pra mostrar literalmente como é que foi essa produção, como é que foi executar isso tudo. Deve ter um monte de entrevista com a galera. É uma despedida, né? Então nada mais justo que você fazer um documentáriozinho mostrando pras pessoas como é que foi essa despedida. Eles já fizeram algo semelhante antes, como por exemplo na segunda temporada. Só que é claro, não era uma despedida, né? Na segunda temporada. Eu acho que na quinta vai ficar ainda mais intenso por ser uma despedida. Então assim, é muito provável que eles vão fazer um material extra após o final da quinta temporada pra gente ver esses bastidores. É algo que não foi confirmado 100%, mas eu acredito muito nisso. E parte do material a gente acabou de ver, sabe? Que são esses relatos aí com a galera. Você acompanhando um pouco o cotidiano dos atores. Como é que eles estavam fazendo aquilo. Como é que eles estavam montando o set. Quais foram as ideias da temporada. Eu não acho que eles ficaram gravando seis meses só pra lançar esse vídeo de um minuto. Eu acho que eles gravaram um material muito superior que vai ser lançado depois. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série. E também é claro, né? Que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho